TV Informativo, aqui o Vale se vê. TV Informativo Comunidade e o comentário do sociólogo Renato Zanella, agora no Informativo Notícias, desta terça-feira, 11 de fevereiro. Olá, a partir de agora, quem perder ou encontrar um animal abandonado pelas ruas de Lajado, pode publicar na página Pets Perdidos Lajado. A repórter Bruna Lovato conversou com a criadora da página e defensora dos animais, Cristina Beatriz Johan. Quem já perdeu um animal de estimação sabe a agonia que é ficar sem saber o que aconteceu com seu bichinho. A defensora dos animais, Cristina Beatriz Johan, sabe bem o que é isso. O que aconteceu com o nosso prédio? E aí eu resolvi criar essa página onde as pessoas poderiam colocar a foto de algum animal que desapareceu, ou então encontrou algum animalzinho e postar a foto desse bichinho para ver se algum dono aparece, né? E eu não encontrei essa página e resolvi então criar essa página, Pets Perdidos Lajado RS. Enquanto divide o seu tempo cuidando dos gatos kit e Alex, Cristina cuida da página que tem tido uma boa aceitação do público virtual. Muitas pessoas já postaram, tanto cães quanto gatos, né? Serve para qualquer tipo de bicho, mas principalmente cão e gato, né? E alguns animais eu vi que já foram encontrados, outros não. Qualquer pessoa pode ir lá e usar a página. Com todo o empenho, a gatinha do prédio onde Cristina mora ainda não foi encontrada, mas sempre fica a esperança. Sempre fica a esperança. É muito bom quando alguém posta uma mensagem e diz que conseguiu encontrar o bichinho. O Shopping Lajado apresenta nesta quarta-feira o show do embaixador. do Elvis Presley na América Latina, Fabiano Feltrin. O artista se apresentará na Praça de Alimentação do Shopping às oito e meia da noite. A entrada é franca. E as altas temperaturas têm causado prejuízos e incômodos por todo o estado e no Vale do Taquari. Na tarde de ontem, após um grande abafamento, a chuva aliviou o calor, mas trouxe vento e estragos em especial no município de Fazenda Vila Nova, onde a queda de uma árvore provocou transtornos. Hoje, a temperatura voltou a subir. A trégua no calorão deve ocorrer a partir de quinta-feira com a entrada de uma frente fria no estado. TV Informativo Comunidade Foram localizados dois novos focos do mosquito da dengue em Lajeado. Em janeiro, foram encontrados focos no bairro Zularias e Montanha. Desta vez, amostras foram coletadas no Montanha e no Florestal. Para evitar a proliferação do mosquito e prevenir contra a doença, a CESA orienta a população no sentido de evitar acúmulo de água parada e de lixo como garrafas, pneus, potes, copos, latas e outros recipientes. Ainda, tampar as caixas d'água, colocar areia nos vasos de flores e manter a piscina tratada com cloro. Olá, Rita. Olá, mulheres de casa. AIDS é o assunto do Papo de Mulher de hoje. Porque, mais uma vez, o Rio Grande do Sul está no topo do ranking dos estados com maior contaminação por HIV. Na região do Vale do Itacoari, são pelo menos 920 pessoas que vivem com AIDS. A relação sexual sem preservativo tem alto risco de contaminação, que se dá através do contato com o sangue, com a secreção vaginal e com o esperma. A partir do próximo ano, 2014, o Ministério da Saúde pretende começar a medicação assim que o paciente for diagnosticado com AIDS, bem diferente do que acontece hoje. A intenção do Ministério da Saúde é, assim, diminuir a carga viral e diminuir também o número de contaminação. Portanto, procure informação. Vá a qualquer posto de saúde do Sistema Único de Saúde, faça o exame rápido de AIDS e procure saber mais sobre a doença. Lembre-se, prova de amor é usar preservativo. Prova de amor é buscar informação. E fique com essa mensagem também, que o maior preconceito enfrentado pelas pessoas portadoras do HIV no país ainda pode ser o meu e o seu preconceito. Chega de tabu, chega de mito, contato social não passa AIDS, mas relação sexual sem preservativo sim. Portanto, busque informação e cuide-se. O Papo de Mulher de hoje fica por aqui. Até mais! Obrigada, Aline. Até a próxima semana. Veja a seguir. Funcionários dos Correios fazem mutirão para entregar correspondências. Cara, meu pai, ele vai trazer umas cevas aqui pra festa. O que tu acha? Não sei não. Eu não vou por aí. Eu prefiro o refri. Pô, cara, mas cadê a parceria? Mas deixa eu ver como é que teu pai fica quando ele bebe. E eu vou que te pergunto, cadê a parceria? Ô, pai, pai, traça o refri. Vida mais viva sem álcool. Um programa de prevenção à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas para crianças e jovens. Execução ao CEPRO. Que cão, há mais de 30 anos, as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Que cão lanches gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. O curso técnico do Senac muda a sua vida.